O casal do tráfico de drogas que saiu da cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, iria entregar toda essa droga, cerca de 23 quilos de pasta base de cocaína, na cidade de Ituiutaba, que fica em Minas Gerais. Porém, no perímetro urbano aqui de Jatai, os policiais rodoviários federais fizeram a abordagem e acabaram encontrando toda essa droga neste carro que está aparecendo na tela. Logo em seguida, o casal foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Nós estivemos lá no local, por volta de uma hora da tarde, batemos um papo com o agente da Polícia Rodoviária Federal, que participou desta ocorrência. E ele fala como foi a abordagem. A polícia estava desenvolvendo o seu trabalho rotineiro de abordagem na BR-364, visualizou esse veículo e sinalizou para que ele parasse. Ao iniciar a abordagem, eles apresentaram respostas desconexas das primeiras perguntas, que motivou a equipe a aprofundar a busca no veículo. Então, a gente acabou localizando ali, sob o para-choque, o que a gente chama de Mocó, onde a gente encontrou aproximadamente 23 quilos de pasta base de cocaína. O resultado de um trabalho árduo desenvolvido aqui pela PRF, já está aí, que homens e mulheres passam o seu dia de trabalho na rodovia, fiscalizando, tentando levar segurança viária e combater essa criminalidade organizada, que insiste em realizar o tráfico de drogas e armas passando aqui pela nossa região. Lembrando, então, Silvie, que tanto o homem quanto a mulher não tinham, até então, passagens pela polícia. Agora, eles vão responder os dois por tráfico de drogas. Eles iriam, Silvie, receber cerca de 10 mil reais para entregar essa droga na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais.